Então, essa manhã aqui é a inauguração da Ornamentação de Natal. Isso. Não é isso, Elzeira? É isso mesmo. Amanhã a gente vai fazer a entrega oficial da Ornamentação Natalino 2019, que está sendo feita aqui na Praça de Eventos de Luiz César Macedo e Costa. E a gente faz o convite a toda a população patoense, que amanhã, domingo, a partir das 18 horas da tarde, venham prestigiar esse momento natalino, que está sendo feito com muito carinho para toda a população. Então, aqui vai ter a entrega da Ornamentação, com apresentações natalinas, em parceria com as escolas municipais, o Instituto Cultural Patoense, onde vai apresentar corais, cantatas natalinas, e vai ter a chegada do Papai Noel para fazer a alegria da criançada, que vai estar presente aqui na Praça. Esse ano concentrou aqui na Praça de Eventos. Tenticamente fazem na Avenida, mas esse ano vai ser só aqui, né? Isso. Esse ano a gente teve a ideia de fazer essa Vila Natalina, onde as pessoas podem vir, tirar foto, trazer seus filhos para prestigiar aqui as decorações. E a gente vai fazer esse momento no domingo da entrega com o Papai Noel. Ele vai chegar, vai fazer um momento de foto com as crianças e vai ser bem legal, com certeza. O prefeito Gilvana fez esse pedido especial e a gente está fazendo com muito carinho para todo mundo de São João dos Patos. A gente só quer mesmo, Henrique, agradecer aqui a oportunidade e dizer que vai ficar a decoração todo mês de dezembro. e as pessoas podem estar aqui visitando na parte da noite, é bem legal para fazer fotos, para ver aqui a questão das apresentações mesmo. E vai ficar aqui exposto para toda a população. E aí E aí E aí